Como você pode ganhar R$ 2.337,00 sem trabalhar? Estava fazendo aqui uma pesquisa, fazendo alguns cálculos, para você saber aí sobre renda passiva, dinheiro que entra no seu bolso sem você trabalhar. Quer saber como ganhar R$ 2.337,16 sem trabalhar? Então fique comigo nesse vídeo que eu vou mostrar aí os meus cálculos. Bom, olha aí então pessoal, como ganhar R$ 2.337,16 e o melhor de tudo é que é sem trabalhar. Se você quiser, deixe um joinha aí, se inscreva no canal, seja bem-vindo, novos espectadores. Vamos lá então. Eu fiz um cálculo com base em 10 mil cotas de Itube 4. Então para isso você teria que ter a quantia de R$ 216 mil. Não é muito não, gente, dá para alcançar essa quantia aí. Bom, aqui estão os proventos de 2019 de Itaú. Veja só, vou destacar aqui. Então todos os meses ele pagou aí, ó, um centavo, 0,01 centavo. Mas os destaques vêm para cá. Olha aqui, ó. Aqui ele pagou R$ 1,05. Aqui ele pagou R$ 74,94. Aqui ele pagou R$ 78,69. E aqui R$ 0,037,6. São bons pagamentos, hein? Itube tá show de bola. Então olha o resumo aí dos meus cálculos. Então para quem tem 10 mil cotas de Itube 4, recebeu de proventos em 2019, isso aqui, ó, R$ 28.046. Se fosse dividir por 12, né, que é um ano, ele teria recebido R$ 2.337 por mês. Quantia muito bacana para uma ação, né? Para quem gosta de valor exato, vamos lá na minha calculadora. R$ 2.337,16. Então se você gostou desse vídeo curtinho, deixa aí um bora ganhar dividendos lá nos comentários. Deixa qualquer comentário. Me siga lá no Instagram também, conteúdos diários. E te vejo no próximo vídeo.